Olá, olá meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo por cá seu amigo Romulo Castro novamente com um vídeo de hoje que vai deixar você surpreso, você que está atrás aí do direito de igualdade, você não sabe o que aconteceu com o fechamento da minha saga, então fique ligado porque começa a partir de agora este novo vídeo, espero que ajude muita gente por aí, vamos lá! Começa a partir de agora mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro. Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários, compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo. Aperte os cintos e boa viagem! Então, moçada, é o seguinte, como todos sabem, eu estava aí atrás do meu direito de igualdade, tenho todo o processo já registrado no sistema, não vou mostrar detalhes porque tem dados aqui, então aqui está todo o formulário enviado pelo correio, pelo Conservatório dos Registros Centrais de Lisboa, o IRN, e com esses dados eu deveria procurar a loja do cidadão, hoje com a pandemia, a loja do cidadão que está fazendo o atendimento a respeito do direito de igualdade, não adianta ir nas conservatórias, tá certo? Então fiz o processo, vocês viram aí no último vídeo, fui lá sem poder, porque meu tempo aqui é escasso, e dei entrada no processo, e como está tendo todo o atendimento público aqui em Portugal está sendo feito através de agendamento, eles me agendaram para ir lá, para fazer a confecção do cartão, somente dia 29 de junho, muito longe, eu não tenho essa possibilidade de estar aqui no dia 29 de junho, agora dia 29 de abril termina a minha quarentena, todos sabem, já vou voltar para o trecho, estarei trabalhando somente agora na Espanha, da Espanha para a Inglaterra, então não estarei aqui, provavelmente nessa data que foi marcada, então me disseram que se eu providenciasse uma carta de urgência emitida pela empresa onde eu trabalho, que eu vou trabalhar, eles me passariam na frente, então foi o que eu fiz, entrei em contato com a empresa, solicitei essa carta, me mandaram a carta, e eu apresentei a carta lá na loja do cidadão das Laranjeiras, que é a loja do cidadão mais próxima aqui de onde eu estou na estrada do Benfica. Chegando lá, me passaram na frente, como foi dito, por causa da carta de urgência, fui muito bem atendido por uma senhora, e depois pelo chefe da repartição, foi dada a entrada no pedido da confecção do cartão de direito de igualdade, ela pegou esse meu processo, pegou o meu título de residência, que é novo, certo? Esse título de residência, o cartão com a nova validade, chegou para mim em janeiro, eu já tinha feito o pedido da renovação antes de eu ir para o Brasil, mas se não me engano foi em dezembro, chegou rápido, chegou rápido, então já chegou, é o novo modelo da autorização de residência, e então certo, aí me pediu tudo, e está lá, digitando, fazendo lá os procedimentos, quando ela já ia chegar no processo de pagamento, que eu teria que desembolsar 53 euros para poder emitir o cartão, é bastante dinheiro aqui em Portugal, 53 euros, ela ficou olhando para o cartão, olhando para o documento, conferindo os dados, aí que ela percebeu que o meu cartão é novo, meu título de residência é novo, é o modelo novo que está sendo emitido agora em Portugal, não é mais aquele modelo antigo, cor de rosa, se não me engano, e até esqueci, então ela me disse o seguinte, ela me perguntou o seguinte, por que você está pedindo o direito de igualdade, o cartão? Eu disse para ela, estou pedindo, porque vários amigos meus têm o direito de igualdade, eles dizem que eu teria mais direitos, direitos e deveres, tendo o cartão direito de igualdade, poderia participar de concursos públicos, e votar, ser votado e tal, ela me disse o seguinte, você não pode votar, você não pode votar e não pode participar de direito de concursos públicos, porque você ainda não tem a nacionalidade? Eu peguei e respondi para ela, mas tendo o cartão direito de igualdade, eu não teria essa possibilidade? Não, os mesmos direitos que você teria, que você tem com esse título de residência, vão ser os mesmos direitos, os direitos de igualdade, então não justifica você pedir um cartão, você vai ter dois cartões, se você quiser eu faço aqui para você, você vai pagar 53 euros, e ajudar aí o governo a sair do buraco onde está. Então eu disse para ela, não sei o que a senhora me aconselha, pega seus documentos e vai à vida, porque você já tem o seu direito de igualdade, o seu cartão é modelo novo, a única diferença dele para o direito de igualdade, que o seu tem escrito BRA, brasileiro, e o direito de igualdade, como agora só vai ser emitido para quem já tem a nacionalidade, vai ser o meu caso daqui dois anos, que eu vou pedir o meu BI, ele vai vir escrito PRT, afinal já terei a nacionalidade europeia, a nacionalidade portuguesa, aí sim você vai ter direitos, ao direito de votar, ser votado, participar de concursos públicos e tudo mais. Então, o que aconteceu? Peguei meus papéis, aí antes de eu sair, ela chamou o diretor da repartição dela, o chefe dela, para ele confirmar tudo para mim, porque eu fiquei meio em dúvida, e ele repetiu as mesmas palavras. Se você quiser, a gente faz o cartão, o processo já está em andamento, mas não tem necessidade, você já tem na mão, você vai ficar com dois cartões com a mesma utilidade, diferente que um você vai ter que gastar 53 euros. Como eu não estou podendo me dar ao luxo de ficar debaixo da cama e gastar dinheiro sem poder, eu preferi não fazer o pedido, mas poderia ter feito. Aí muitos aí, a internet está cheia de sabidões, de sabichões, especialistas nisso e naquilo. Às vezes a pessoa nem aqui está, está do outro lado do mundo, mas está dando pitacos em informações aqui da Europa. Se tiver algum sabichão, algum sabidão, que duvidar do que eu estou dizendo, vai lá na loja do cidadão, das Laranjeiras, onde eu fui atendido, e assim, tente fazer o processo de pedir o cartão, o direito de igualdade, com esse modelo novo da autorização, e se você conseguir, você vem aqui e me diz. É uma forma também de ajudar o pessoal. Eu estou fazendo, eu passo aqui no canal, somente as experiências que eu vivo. Eu não passo em experiências que outros vivem, não. Eu não busco na internet informações que fulano de tal falou, não. Eu passo aqui o que eu vivo, o que eu passo. Se o cartão do direito de igualdade eu tivesse conseguido, e ele fosse fazer uma diferença gigantesca, em comparação com esse título de residência que eu tenho, com certeza eu estaria falando para vocês que valeria a pena, mas não vale. O pessoal acha que, tendo apenas a autorização de residência, ele vai passar a ter os direitos, os mesmos direitos e deveres de um português. Não vai. Você ainda não é considerado cidadão europeu. Está certo? E detalhe, a partir da hora que você tira o direito de igualdade, como você vai ter o direito de votar, e ser votado, na área da política, os seus direitos de voto no Brasil são suspensos. Foi isso que ela me disse. Se você pega os direitos de igualdade, onde você vai transferir toda a sua documentação para poder votar em Portugal, votar para presidente em Portugal, os demais cargos, participar de concurso público, segundo ela me disse, ela me disse, não estou inventando, foi ela que me disse, os seus direitos de civil no Brasil para votar, seriam suspensos. Não sei se definitivamente, ou temporariamente, você deveria, teria que abrir mão de um dos dois. É um acordo que existe entre Brasil e Portugal. então foi o que ela me passou, foi a experiência que eu recebi, não a informação que eu busquei na internet para poder repassar para vocês não, como muitos fazem aí. Tá certo? Então espero que esse vídeo ajude as pessoas. Eu fui ajudado pela atendente da loja do cidadão das Laranjeiras a não gastar 53 euros, que me faria muita falta agora, neste momento. Tá certo? Esse vídeo foi para ajudar, espero que você tenha gostado, dê o seu like se te ajudou, comente logo abaixo, se você já teve alguma experiência idêntica. A coisa não é bem como todos dizem, na realidade o negócio é totalmente diferente, é totalmente diferente na realidade. Viver de teoria é uma coisa, viver de prática da realidade é outra, é totalmente diferente. Tá certo? Grande abraço a todos, conto aí com vocês aí participando, quem ainda não deixou lá o e-mail de contato na lista de e-mails do Vida Imigrante, que se encontra aqui na descrição do vídeo, é um link em azul, não adianta deixar o e-mail nos comentários, tem que ser lá no link, acessa o link, lá vai estar te pedindo o nome e o e-mail de contato, para que você possa participar aí dos vários sorteios que eu farei aqui no Vida Imigrante de um Brasileiro. Tá bom? Grande abraço a você, meu amigo, minha amiga, que está sempre me acompanhando, me dando forças, debatendo, conversando de forma civilizada aí nos comentários. Não deixe de participar da comunidade do canal, logo acima aí na sua conta aí do YouTube, tem em cima, comunidade, entre lá, lá também eu deixo sempre matérias sobre os vídeos, é como se fosse um Facebook, só que no YouTube, é a comunidade do YouTube, então entre lá, é muito legal, muito interessante, participe aí em todas as formas que for possível, oferecida pela plataforma, e vamos que vamos, tamo junto, para o que der e vier. Grande abraço, fique com Deus.